Seguimos com a nossa conversa aqui? Tem uma coisa que eu acho muito importante falar, eu vou falar aqui no teu podcast. Tem uma coisa que tá atravessado no meu pescoço, tem um tal de Rafael Espaca aí, que tá fazendo, como é, trapalhões, sem fim. Documentário. Documentário, que tá dando uma polêmica. Eu não tenho medo, ele pode botar meu, o que ele quiser lá, não tem o que falar de mim. Tá dando uma polêmica, ele e o Renato, a mulher do Renato, tão brigando, faz o documentário, mas ele falou uma coisa, o Rafael Espaca lá, que não é verdade. O que não é verdade? E eu queria, vou aproveitar o teu programa, sei lá, me senti tão à vontade no teu programa, pra falar a verdade. Abre o verbo. O seguinte, eu fui na casa do Renato um dia, eu tinha saído da Globo. Eu saí da Globo, e o Renato falou, e aí, tá com falta? Aquelas conversas, eu falei, Renato, eu só sinto falta de uma coisa na Globo, porque a minha casa é o SBT. Eu me sinto do SBT. Pra mim, é o SBT desde o começo com o Silvio. Eu fiz os primeiros programas com o Silvio, eu tenho uma história interessantíssima com o Silvio. Vamos anotar, vamos contar hoje. Que ele não vai nem lembrar dessa história. Eu falei, a única coisa que eu sinto falta da Globo, no duro, é o meu plano de saúde. A Globo me dava um plano de saúde de primeiro mundo, eles sempre deram pra todos os funcionários. E ele falou, e daí? Eu falei, e daí? Que eu não tenho mais o plano de saúde dele. Ele falou, por isso não. Eu vou te dar o plano de saúde pra você. Eu falei, pô, peraí, Renato. Não, eu não quero. Ele falou, não. Isso é o mínimo que eu posso fazer por você. Eu achei aquilo tão bonito da parte dele. E eu, não sou pobre e soberbo, falei assim, tá bom, eu vou aceitar. E ele, então, passou a pagar o meu plano de saúde. E aí o pessoal já fala, não, paga o plano de saúde dele pra ele não falar do Renato. Não é nada disso, não acontece nada disso. Foi assim que eu aceitei o plano de saúde que o Renato me deu. Ele fez questão. Ele fez questão. Ele fez questão. Ele falou, não, faço questão. É um mínimo, Dedé. É uma atitude nobre dele. Deixa eu fazer alguma coisa pra você. É um mínimo. É uma atitude de amigo. Uma atitude de amigo. Por isso que eu digo, ele não é meu amigo, ele é meu irmão. Seu irmão. Meu companheiro. Seu irmão.